Música Noite de paz, noite de amor Todo norte em seu redor Entre os astros que espacem a luz Belo indicando o menino Jesus Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Paz entre as crianças Música Gente, bem-vindo ao Natal da Boas Novas A festa da Boas Novas Natal tem tudo a ver com a gente E agora o nosso especial de Natal Pra você Natal é Jesus Natal é paz Natal é festa Natal é perdão Natal é salvação Natal é comunhão pra família Deus te abençoe Gente, conforme o Samuel falou de fato Natal é Jesus Sem Jesus não tem Natal E tem um outro elemento muito importante Que é a nossa família Meu bem, eu te amo Feliz Natal Um beijo pra ti Feliz Natal E olha só Um beijo a todo mundo beijando Um beijo Um beijo a todo mundo Feliz Natal Ah, Natal Compartilhando esse momento Também com os nossos netos E desejando a todos vocês A família de vocês Um Feliz Natal Esse momento em que Diferenças se desfazem Samuel, o aniversário de Jesus é no Natal Ruth É o aniversário de quem, Sara, no Natal? É Jesus Não é verdade? Vamos cantar parabéns pra Jesus? Vamos cantar parabéns pra Jesus? Parabéns pra Jesus Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Não tem como Feliz Natal Viva Jesus já Viva Jesus Deus abençoe Um beijo carinhoso A cada família A cada semeador A todo mundo ligado com a gente Na Boas Novas Nesse especial de Natal Natal é toda família ao redor Natal é música e muito amor É chegar mais cedo pra estacionar Pois lá no shopping lugar não vai dar É mamãe gritando que o Peru vai queimar É agradecer pelo que vai ganhar Natal é a criança da brincar Tempo de festa, vamos celebrar Natal é festa Natal chegou Outros dias pra chegar o Natal Vamos comemorar Natal são luzes por onde andar É ouvir de engordão se todos querem cantar É dar amor, compaixão a quem não tem Pessoas com os corações mais abertos Natal é festa Natal chegou Quantos dias pra chegar o Natal Vamos comemorar Natal é tudo o que foi dito aqui Mas é na verdade Mas muito mais É o amor de Deus Que cresceu até nós Natal Natal é Cristo Natal é festa Natal chegou Quantos dias pra chegar o Natal Vamos comemorar Natal é festa 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 Natal é tudo isso que nós cantamos aqui e muito mais Muito mais porque fala do amor de Deus por mim e por você Quando Deus viu que para o homem não havia mais jeito para restaurar a sua aliança com ele Ele pensou na medida mais extrema que um pai pode ter Enviar o seu próprio filho E isso aconteceu há dois mil anos atrás Quando ele se despediu lá, estava no céu com Jesus Preparou todo o cenário para que Jesus viesse até nós E demonstrasse o seu amor lá na frente e depois se entregando até nós Que você possa nesse momento imaginar todo o palco e todo o cenário Que ele colocou por amor a mim e a você As cortinas se abrem, o cenário pronto e a plateia de anjos aguarda para ver Um censo, dois jovens e a manjedoura, enfim, tudo pronto está Lá do trono de Deus, anjos a adorar Vendo o pai abraçando Jesus Que deixou a coroa no trono de glória Pai cumpra o teu querer O tempo chegou pro filho de Deus Vim nascer como a luz Para as trevas quebrar Então desceu do céu Até o coração De Belém Onde a estrela guiou Então Gabriel foi chamado por Deus Pra anunciar o seu plano de amor Toque em arpas, trompetas, os anjos cantai Pra chegada do filho de Deus Deixe aos céus Venham, pois, celebrar O pai, nosso bem Deixe aos céus Novos, novos, novos E vem, vem celebrar Louva e amém Deixe soar Vem, vem celebrar E adorar Jesus, nasceu, trouxe paz Vem celebrar Louva e amém Nosso rei Deixe soar Vem, vem celebrar E adorar Jesus, nasceu, trouxe paz Vem celebrar Louva e amém Vem, vem celebrar Vem celebrar Vem celebrar E adorar Jesus, nasceu, trouxe paz Vem celebrar E adorar E deixe soar Vem, vem celebrar E adorar Jesus, nasceu, trouxe Jesus, nasceu, trouxe Jesus, nasceu, trouxe Pai Um anjo apareceu a José e Maria Para dizer que em breve Seriam os pais do Filho de Deus Depois um anjo anunciou seu nascimento aos pastores A estrela aos magos Cada um desses milagres foi orquestrado por Deus Para anunciar o nascimento do seu próprio Filho Ele não contou ao mundo inteiro de uma só vez Não precisava O anjo disse que tinha boas novas de grande alegria E esta alegria e esperança foi passando ao mundo todo de pessoa para pessoa Um conta ao outro e depois a outro e assim por diante E em breve todo mundo saberia dessas boas novas Deus sabia que seu Filho Jesus iria transformar vidas, mudar corações, curar enfermos E trazer salvação para todo aquele que nele cresce Este bebê iria mudar o mundo Um anjo desceu lá dos altos céus E disse a Maria Darás a luz ao Filho de Deus Então a José O anjo falou Não temas Pois Deus tirá o caminho E o plano a se cumprir E foram a Belém Por milhas enfim Seguiram então Chegando a Belém E não tinha lugar para o rei dos reis nascer Mas Deus sorprendeu com a manjedoura Quando o rei nasceu entre os animais E o plano assim se cumpriu O Filho se nos deu E bebeu Que rei no ar É nós transformar E nos salvar Que rei no ar Para sempre rei no ar Pra sempre rei no ar Adorai o ar Nações do Bete A estrela ganhou pastores e sábios Por montes e vales as boas novas se querem contemplar As trevas quebrou com seu choro santo E anjos no céu entomam no morro E a terra se encheu de nós Um filho se nos deu Que veio até nós Transformar o mundo e nos salvar Nós sempre reinará Adorar e o bom dação Que veio até nós Transformar o mundo e nos salvar Reinará 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 Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Amém Amém Vejo paz Vejo glória Vejo Deus, Deus, Deus vindo a nós Vamos todos adorá-lo Dando aleluia Dando aleluia sim A história presencial O nascimento desse rei Sua luz quebrou as trevas A alegria vence o mal O rei ao amor nasceu Pois Deus veio a nós Não mais somos Não mais somos Condenados Seu amor nos libertou Seu amor nos libertou Vejo amor Deus, 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 Deus vindo a nós O pecado derrotado Foi quando Cristo veio a nós Lá na cruz nos deu vitória E o céu se rasgou Libertou-nos da maldade Do pecar nos resgatou Trouxe paz e somos hoje Liberto-se Liberto-se Do seu reino Venho a nós E pra sempre Reinará Reinará Vejo amor Esperança Graça e perdão Sobre nós Graça e perdão Sobre nós Vejo paz Vejo glória Eu vejo glória Vejo Deus, Deus, Deus Vindo a nós Veja o menino Nasceu em Belém Venido de Belém Trouxe a luz As trevas quebrou Fez o que eu vejo Veja o menino Nasceu em Belém Trouxe a luz As trevas quebrou Fez o que eu vejo Vejo o menino Nasceu em Belém Trouxe a luz As trevas quebrou Fez o que eu vejo Vejo o menino Nasceu em Belém Trouxe a luz E toda a treva quebrou Vejo o que eu vejo Vejo o que eu vejo Vejo o que eu vejo Vejo amor Esperança Seu perdão Sobre nós Vejo paz Vejo glória Vejo Deus Vindo a nós Vejo amor Esperança Vejo experiência providers sobre nós Vejo paz Vejo glória Vejo Deus Vindo a nós Vejo paz Vejo glória Vejo Deus Vindo a nós Vejo paz Vejo glória Vejo Deus Vindo a nós A voz A voz A voz A voz Paz, paz, doce paz Paz, paz, me transformou Com seu amor, Deus nos encheu Oh, paz, paz, venha a nós Ouça a canção que veio dos anjos Veja o bebê que virá nos salvar Numa manjedoura nos trouxe alegria Oh, paz, paz, venha a nós Oh, paz, paz, venha a nós Paz, paz, doce paz Paz, paz, me transformou Com seu amor, Deus nos encheu Oh, paz, paz, venha a nós Desceu do céu a nós, presente de amor É mais valioso que todos os pés Ele veio até nós E nos deu a salvação Oh, paz, paz, venha a nós Oh, paz, paz, venha a nós Cante nas montanhas E cante pelos vales Cante que o bebê já está entre nós Venha todo mundo celebrar ao rei Paz, 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 vem a nós Paz, paz, vem a nós Paz, paz, vem a nós Paz, Paz, veio a nós No coração No coração Em meu viver Em meu viver Em mais e mais Me transformou Me transformou Paz, Paz, veio a nós As canções que agora nós estamos a cantar Com grande alegria Paz e amor nos chegou Que dia tão feliz Hoje ao mundo chegou Nosso rei que é Jesus Celebrai, pois hoje é Natal Por todos, oh todos Não tem triunfantes Pois o grande rei Se já nasceu Lá em Belém Ouvir-te e vejam Que os anjos Que os anjos Vão Pois o grande rei Se já nasceu Lá em Belém Se já nasceu Se já nasceu Cantar Nós e vida Nós e vida Com os anjos Proclamai Que nasceu Lá em Belém Se já nasceu Lá em Belém Pois hoje é Natal Anjos cantam em flor Já nasceu Lá em Belém Pelo Montella Se já nasceu Colisei Lá em Belém Pelo Montes Se já nasceu A tail Ein Vamos gostar Deus te glória, Deus te amor Ó terra e céu cantar Ó terra e céu cantar Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Vá e proclamai Nasceu, Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu Canteiros em excitação, felizes com vigor Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Jesus nasceu, sim Vá e proclamai Que prazer Que prazer Mas o rei chegou Que prazer Já chegou Que prazer Nasceu o rei Que prazer Vá e proclamai Que prazer Vá e proclamai Que prazer Que prazer Que prazer Vá e proclamai Vá e proclamai Glória Vamos ao Deus em meu bem Vem ver que já nasceu Seja um Jesus, vamos nós Adorarão nosso bem Glória! 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 Inece ao cisterro Glória! 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 Inece ao cisterro Glória! 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 Inece ao cisterro Glória! 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 Inece ao cisterro Glória! Glória! Inece ao cisterro Quando o bebê nasceu Quando o bebê nasceu Foram adorar Pastores que estavam Sejam bem os aguardar Quando o bebêzinho Enfim nasceu O bebêzinho que Nasceu lá em Belém Pra viver Morrer E um dia Para ressurgir Ele a ordem Ele a ordem do Pai Atendeu Pra nos perdoar Pra nos perdoar E a todos nós Salvar Salvar O bebêzinho que Nasceu lá em Belém Pra viver Pra viver Pra viver Morrer E um dia Ressurgir Ele a ordem do Pai Atendeu Pra viver Pra nos perdoar E a todos nós Salvar Sim a todos nós Nasceu pra nos salvar Nasceu pra nos salvar Sim a todos nós Nasceu pra nos salvar Sim pra nos salvar Sim pra nos salvar Eu sei Quando o bebêzinho enfim nasceu Sim Cristo já nasceu Sim Cristo já nasceu Filho do vale Estrela do amanhecer Filho do vale Estrela do amanhecer Filho do vale Estrela do amanhecer E se movendo Ou sobre as águas Assim falou Que haja luz Ante o vencido Em meio às trevas E da ruína A promessa O universo O aplaude E ao seu comando O sol então nasceu Ao seu comando O sol nasceu Filho do vale Estrela do amanhecer A criação declara quem tu és A alegria A salvação és pra nós E esperança e luz pro nosso coração Rio do vale, estrela do amanhecer Andei fracasso em meio às trevas E se movendo, estou sob meu ser A me falar que haja a luz Andei fracasso em meio às trevas Vinda ruína, a promessa do meu passado Não mais me lembro do estudo novo Sim, ele me tornou O estudo novo, ele me tornou Rio do vale, estrela do amanhecer A criação declara quem tu és A alegria A salvação és pra nós E esperança e luz pro nosso coração Cantai, pois a glória do Senhor já brilha 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 A alegria, a salvação é pra nós. Esperança e luz pro nosso coração. Esperança e luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas, assim falou que haja luz pro nosso coração. Lá no princípio, em meio às trevas e se movendo por sobre as águas. E aí